Olha, moradores de municípios afetados por rompimentos de barragens em Minas Gerais realizam protestos na manhã desta terça-feira na porta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, região centro-sul de Belo Horizonte. No local, acontece uma reunião para discutir as reparações individuais pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte. Com faixas e bandeiras, o grupo reivindica a indenização integral e mais celeridade no processo de reparação dos danos causados aos moradores de toda a extensão da bacia do Paraupeba e da represa de três marias atingidas pelos rejetos. Os manifestantes também lembram os 272 mortos na tragédia e cobra justiça. Nosso papel aqui hoje é cobrar que o processo criminal ande. Não existe reparação se o processo criminal não anda. Estamos falando de um dos maiores crimes do Brasil passados quase cinco anos. Os principais envolvidos estão livres, afirma Silas Fialho. Quem não lembra, no início de setembro, a Justiça suspendeu a definição sobre indenizações individuais pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Com isso, o processo voltou à situação que estava em agosto de 2022, quando foi feito o pedido de liquidação coletiva. Grupo de pessoas atingidas defende a definição de uma solução coletiva para indenizações individuais. Nesta manhã, comissões de atingidos e o juiz responsável pelo caso se reúnem para debater a possibilidade de complementação da sentença quanto aos danos individuais. Obrigado. 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 Obrigado.